Música Partido CNRT ralou a avaliação do serviço à equipa Sucesso, candidato a Presidente da República José Ramos Horta e Raul Bocal. E a sábado, fim de semana, segundo o Vice-Presidente do Partido CNRT, Tomás Cabral, desloca para o município de Bocal, onde a avaliação do serviço à equipa Sucesso, partido CNRT, município de Bocal, com a resulta da eleição primeira volta, NB Ralaona e a lorança no recensia fulano março. Tomás Cabral, russo da equipa Sucesso Cira, ato do serviço Macax Lutã, onde foi a vitória da candidato a Presidente da República José Ramos Horta, pela reta da vitória e a eleição presidencial e a segunda volta. Rodi Batur e a Palácio Presidencial, bairro Piteadili, onde lidera Estado e Dané. Os 16 mil, 16 mil, e a significado. Significado também é. É uma rira que ocorre com a vida e também, não é? Seja o serviço Macax. Ou estrutura a partir do União René, ou a partir do ser terceiro, que apoia o candidato, ou o movimento roto. Também é que grupos de movimento, no terceiro, mas realizando o encontro, não é? Loury prepara a anseia segunda volta, será bem preparado a atuar o vitória da Palácio. Coordenador do Partido Senatê, município de Palácio, Virgílio Pereira, até tem, encontro, não é? Halao, onde Bela reúne e fale força política, onde a sua reeleição, segunda volta. O esforço é que a minha filha, mas a minha filha é a oportunidade, e a oportunidade que eu tive para o tempo e de hoje, a minha reunião e fale força política, durante o apoio do candidato Dr. Jair Ramos Horta, com tanto estrutura do partido, movimento, ao mesmo tempo, a minha filha, tantos partidos políticos, como o PD, o PD-RT, e o candidato independente de Balú, que eu tenho que declarar, e eu não sei se eu tenho que concentrar no município de Palácio, e eu tento reunir o Ramutu, que é o Loury de Ogin, para me preparar a minha força, para que o tribunal votasse, seja um catacombo, segundo a segunda volta, e eu estou pronto a atuar a situação ainda. Encontro Né envolve representantes veteranos do município de Palácio, Fernando Berdu Guzmão, ex-líder político partido PLP, veterano Alin Leic, Eduardo Belo Soares Gatot, ex-presidente da autoridade do município de Balcão, António Augusto Soares, representante-chefe Sucucira e a município de Balcão. Equipa Cobertura, GMA.